Moura boa! Todo mundo na base do Ranga aí, ó! Começinha... Posterinha suína... A Ana comendo a feijoadazinha... A Dendê Ana comendo a feijoadazinha... Bora! Fazer agora a segunda arremessa agora... A segunda arremessa aqui de churrasco... Uma fraldinhazinha no sal grosso... Mirela aqui... Mais sal grosso... Não tem que ser escuro não... Negócio de... Negócio de... Bico de gata não... Que é só na... Churrasco cearense... Porque tem frescura não... Churrasco cearense... Frescura aqui é zero... Com a mão aqui, ó... Habilidade pura... Hein? A plaza tá aí, ó... Tô chutando... Tá uma fraldinha agora pra gente... Saborear... E aí galera... Espero que vocês estejam... Carnavalzinho show... Uma geladinha... Que é de lei, né... Depois da obrigação... Vem a diversão... Aí ó... Aí ó... Um platinho aqui ó... Um platinho... Show de bola... O que é pai? E aí, bora! Bora! Começar a minha besteira? Hein? Bem geradinha ó... Chegão e vai! 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 Isso aqui eu vou abrir agora! É? Chegão e vai! Obrigado.